Olá bonitas e bonitos, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho das minhas bijuterias que vocês pediram já aqui no canal. Então é isso, sem mais demoras, quero que o vídeo fique bem curtinho e vamos lá. Separei tudo aqui na cama pra ficar melhor de mostrar pra vocês. E ó, aqui são os meus brincos, eu tô organizando, fazendo uma geral aqui. Se não sair o vídeo de faxina, aqui no guarda-roupa vai sair depois desse. Se sair, eu deixo aí embaixo. E esses aqui, que eu coloquei aqui embaixo, são os meus xodózinhos. Que são brincos mais assim, ó, descontraídos. Eu amo brinquinhos assim. Esses aqui eu amo, amo, amo. E aqui tem outros brincos mais pra festa, ocasiões assim, entendeu? Aí ó, aqui também. Aqui são brincos arrumados, porém, ó, menores. Eu amo esse brinco de bolinha. Esse daqui também, meu xodózinho. Faz muitos anos que eu tenho ele. Esse aqui é lindo, ó, tá soltinho aqui, ó. Quebrou, mas eu vou colar porque eu amo esse brinco. E aqui... Nossa, que tremedeira, né gente? E aqui são alguns que eu ainda não... Não tirei aqui dos papelzinhos, são novos. Ó, deixa eu mostrar. Tem assim, assim... Tá super em alta esses. Então, brincos grandes são esses. Não tenho muitos, não tenho tantos mais, porque eu já dei maioria. Ó, mas ainda tem um bocadinho. Aqui eu deixo algumas pulseiras. Também não tenho tantas pulseiras, porque eu já doei quase tudo que eu tinha. E tenho essa há muito tempo, essa de couro. Assim, nesse estilo bolinha. Essa que foi uma colega minha que deu. Essas aqui de praia, que eu amo essas pulseiras. Amo, amo mesmo. É... Essas aqui, que é aquelas que eu uso de três. Assim. Essas são as mais arrumadas. Todas as festas e tal. Ó. E aqui são os relógios. Esses relógios estão sem a pilha, mas... Eu ia dar, mas confesso que eu tenho muito apego a eles. Muito mesmo. Me... Toda vez que olho pra eles, me remete o ensino médio. Não sei porquê, mas me marcou muito com esses relógios. E cintos. Eu doei todos. Fiquei só com esses dois pequenininhos. Aqui tem algumas coisas. Aqui. São aquelas coisinhas de... Cadê o outro, meu Deus? Aqui. Aquelas coisinhas de colocar lingerie. E aqui são alguns anéis. Que eu também já dei maioria. Quem conviveu comigo sabe a quantidade de anel que eu tinha. Brincos também doei. Quase todos. Fiquei só apenas com os que eu uso. Uso mesmo. Que eu gosto. Aqui são alguns pigentes. Gente, eu amo esse pigente aqui. Bem delicadinho. E esse também. E esse daqui é muito especial. Que eu ganhei da minha tia. E eu guardo até hoje. Da minha tia de Petrolina. Um beijão, tia Cida. Se eu só estiver assistindo. E aqui são alguns colares. Confesso que eu não uso colar. Mas estão aí. E aqui são coisinhas de cabelo. Coisinhas de cabelo tudo misturado aqui. Presidinha. Esses aqui. Banana. Sei lá como é que chama isso. Xuxa. Piranha no fundo. Enfim. E tiaras. Gente. Juro pra vocês. Eu acho que não tinha ninguém que tivesse mais teada que eu. E eu doei todas. 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 Todas mesmo. Fiquei apenas com essas três. Que é mais adultas. Digamos assim. E aqui são algumas. Aqui é um lenço. Que eu amo usar no cabelo. Eu amo essas faixinhas assim. Meu cabelo é cachado. Fica bem bonito. Essa também é uma faixinha. Linda, né? E aqui é um lenço. Que eu também gosto de usar muito no cabelo. E aqui, gente. São algumas coisas que eu estava separando. Dessa vez, para doar. Brincos. Colar. Essas coisinhas que eu usava. Da âncora que é três colar em um sol. Crucifixo. Anel, anel. Brincos, brincos. Essas coisinhas de carnaval. Cintos. E aqui. São algumas roupas que eu fiz a faxina. E que eu separei para doar. E agora eu vou organizar todas essas coisas. Em caixinha. E no guarda-roupa. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.